Pode entrar o próximo, por favor? Do céu. Vem comunicar a minha decisão, Sérgio. Sérgio, eu te perdoo. Sérgio, meu amor. Eu pensei que jamais voltaria a ter você em meus braços. Mas foi assim, por pouco. Mas você é tão boa, tão maravilhosa que soube me perdoar. Com a condição de que isso nunca se repita, acabaria com a confiança que tenho em você. Eu juro pela minha mãe que eu não vou mais errar e que eu vou amar você muito para compensar este meu erro. Eu só peço sinceridade e respeito pela nossa relação. Nos casaremos como tínhamos planejado. e esta triste experiência ficará no passado. Está bem. Obrigado, meu amor. Obrigado. Eu pensei muito. A vovó Paz me disse que... Sua avó ficou sabendo? É como uma amiga para mim. Eu tinha que dizer para ela. Eu entendo. A Bruna reagiu muito mal. Ela é muito rigorosa. Ela não queria que eu perdoasse você. Mas seu amor foi mais forte do que meu erro. É. E o Padre Feliciano também... Também falou com ele? Mas do céu, se ele... Ele é meu confessor, o meu guia em muitas coisas. E o que ele disse abriu os meus olhos. Falou bem de mim? Não, exatamente. Mas disse que se... Eu tivesse perdido a confiança... Devia acabar com a nossa relação. E eu não perdi, Sérgio. Eu acho que... Você cometeu um erro... E que me ama tanto quanto amo você. Sim, meu amor. E você é tudo na minha vida. Acho que a sua mãe vai ficar muito feliz ao saber. Vem comigo dizer a ela. Boa... Boa. Tchau. Boa. 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 Boa.